Ela se apa, dona de lança novinha, safada Ela enlouquece ela não me catrafe Joga por cita e na pica, nos fica a 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 gente Alejandrido heights do jeito que ela gosta Joga por cita e na pica nos fica nos fica nos fica o chefe Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca, soca Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda Então desce vodiquinha que a menina se solta Soca, soca, socadinha na buceta das cocotas Soca, soca, socadinha na buceta das cocotas Só pentada sem tirar de dentro, tá se achando a rainha da foda Então desce vodiquinha que a menina se solta Soca, soca, socadinha na buceta das cocotas Soca, soca, socadinha na buceta das cocotas Com todo respeito novinha, com todo respeito dá Bata a buceta no pau, aí eu tô passando mal Bata a buceta no pau, aí eu tô passando mal Bata a buceta no pau, aí eu tô passando mal Então toma pau, toma pau, toma pau putinha Toma pau, toma pau dentro da tua bucetinha Toma pau, toma pau, toma pau putinha Toma pau, toma pau dentro da tua bucetinha Tu agachou, tu levantou, tu sentou na pica Toma pau putinha, toma pau putinha A xereca tá molhada e na piroca tu desliza Toma pau putinha, toma pau putinha Ela nunca tá sozinha, sempre tá com as amiguinhas Toma pau putinha, toma pau putinha Toma, toma pau putinha Ela é funk insano, tá? Ela é funk insano, tá? Ela é funk insano E DJ Romulo MPC, soldado brabo de patente alta, não tem jeito Pela chapa, dona de lança, novinha safada, ela enlouquece Ela tá no mequetrefe, ela tá no mequetrefe Joga pro cinto na pica, nos pica, nos pica, nos pica, nos pica Ela vem de má intenção, hoje ela quer soca soca Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda Acabou de perder o capaço, tá se achando a rainha da foda Então desce vodiquinha que a menina se solta Então desce vodiquinha que a menina se solta Soca, soca, socadinha na buceta das cocota Soca, soca, socadinha na buceta das cocota Só pentada sem tirar de dentro, tá se achando a rainha da foda Então desce vodiquinha que a menina se solta Soca, soca, socadinha na buceta das cocota Soca, soca, socadinha na buceta das cocotas Com todo respeito novinha, com todo respeito da Bata a buceta no pau, aí eu tô passando mal Bata a buceta no pau, aí eu tô passando mal Bata a buceta no pau, aí eu tô passando mal Então toma pau, toma pau, toma pau Putinha, toma pau, toma pau Dentro da tua bucetinha, toma pau, toma pau Toma pau, putinha, toma pau, toma pau Dentro da tua bucetinha Tu agachou, tu levantou, tu sentou na pica Toma pau, putinha, toma pau, putinha A xereca tá molhada e na piroca tu desliza Toma pau, putinha, toma pau, putinha Ela nunca tá sozinha, sempre tá com as amiguinha Toma pau, putinha, toma pau, putinha Toma pau, putinha, toma, toma pau, putinha Ia dizer Romulo, MPC, soldado brabo De patente alta, não tem jeito Ah, vai Oh Toma pau, pula, 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 pula Toma pau, pula, 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 pula Obrigado.